Henrique, eu desafio você em uma guerra, você topa? Aceito! É o seguinte, vai ser eu em mais um e você em mais um. Tem eu, você, a Thaís e o Hélio. Mas vai tirar para ver quem escolhe quem. Você é uma dupla e eu sou outra, demorou? Mas que tipo de guerra é essa? A guerra, enfim, a guerra mais terrível que você possa imaginar. Hoje nós vamos fazer uma guerra de bexiga d'água. Topa? Bora, né? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer aqui um desafio aqui na casa. Vai ser o primeiro desafio que a gente vai fazer aqui na casa nova. Como a gente entrou na piscina hoje, estamos todos molhados, já vamos aproveitar que o aí está molhado e vamos fazer um desafio aqui da guerra de bexiga. Que é o seguinte, vai ser dupla. Eu me expondo, eu e o Hélio, eu e a Thaís, o Henrique, o Hélio, o Henrique e a Thaís. A gente vai ver. A gente vai ser sorteado, vai ser tirado no pô, joga em pô. A gente vai tirar pô, eu e ele e vai ver quem vai escolher. Ah, entendi. É o seguinte, uma equipe vai ficar do lado de cá. Do lado de cá. E a outra equipe do lado de lá. Do lado de lá. É. Tá um aqui e outro lá. A equipe que levar menos bolada de água, vence. Fechou? Então bora. Não vale o Espanhão correr lá pro fundo, vai valer só aqui na parte do piso. A gente vai tirar essas mesas e ninguém vai ter onde se esconder. Mas se a bola passar e não pôr o canão, não pode sair pra pegar não? Não, você pode pegar, mas a bexiga vai estourar. Tá, mas espera aí então. Mas depende dela não estourar, porque aqui ó, moeu e ela... Deixa eu parar pra ver se eu entendi. A cada bexigada que eu acertar na outra dupla é um ponto da minha dupla. É isso aí. Ah, então tá. Pronto. Não vale pegar de duas, três e tacar. É uma por vez. Uma de cada vez. Pode tacar rápido, mas é uma por vez. Demorou? Então o que ficar menos seco vence. Vence. Galera, já desce o dedo do like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora, encheu os balões. E a gente vai preparar tudo aqui pra guerra de bexiga d'água. Então bora. É, a gente vai ter que, a gente vai sofrer pra encher esses balões aí, né? Sim, vai sofrer nada. Eu já fui ágil e eu já fiz o seguinte, pro papo. Se liga aqui, ó. Isso aqui é o copo do copo. Tem a mesma quantidade em cada um aí, mano? Você já viu isso aqui? É, é diferente pra caramba. Aqui a gente vai colocar na torneira, isso aqui vai encher e vai soltar sozinho, né? Não precisa amarrar nem fazer nada. Sozinho? Duvido, duvido. Então vamos preparar tudo aqui e bora. Henrique, traz aí. Ué, se liga. Quando eu brincava disso, eu sofri amarrando isso aí. Machucava todos os dedos. Mas as coisas tá bom, tá bom demais, né? Ó, ele tá dando certo mesmo, velho. Tem uma morada, puxa o bico aqui, ó. Ó o bico ali, ó. Pega o bico. Tem o bico? Tem. Ah, você pluga ali e bota a mangueira. Põe aqui, então. Ele comprou a torneira. Ah, eu comprei, mas eu não. Aí nós jogadinho em uma, você joga tudo duas vezes, né? Vai lá. Não. E será que vai encher mesmo, velho? Tá moendo tudo. Ó, tá enchendo, tá enchendo. Tá enchendo, filho. Ele vai soltar sozinho. E pra amarrar? Ele solta sozinho e amarra já. Como assim solta sozinho e amarra, velho? Ó, ó, ó. Cara, é verdade. Tá dizendo, ó. Tá soltando tudo. Você quer do tempo da caverna ainda que não... Parra de corra direita? Será que história isso aqui? Dá pra mandar um... Eita, ó. Ah, dá certo, velho. Beleza, bora preparar as coisas aqui. Colocar as GoPro e bora pra guerra. Que bexiga d'água. E comece a guerra de bexiga. Vai ser eu e a Thaís contra os dois ali. Bora aí, que posição aí? Ó. Valendo! Já começou. Já tá mesmo. Vai dar moiada nele, a mente. Bora aí. Bora aí. Acertei. Não acerto uma na saída! Você já acertei um monte! Acertei! Mas Henrique não acertou nenhuma até agora! Você não acertou nenhuma Henrique! Olha aí que a senhora das bexigas dele vai espalhar! Olha lá! Toma! Ele pegou do lado! Agora é aqui! Ele pegou do lado! Eu quero acertar na cara do Henrique! Ele pegou do cara do Henrique! Ae! Acertei! Vai sair daí! Pera! Ae! 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 Acertei! Cadê? Cadê? Tem uma aqui. Nossa, enchei! Que outra? Eu acertei uma bem na cara do Ed. De primeira, se ele vai na cara. Então acertei um monte nas costas dele. No finalzinho também eu acertei um monte. Olha aí pessoal, volta no replay! Eu acho que a gente ganhou Henrique. Pode contar para você ganhar. Lógico que não, eu ganhei. Nós ganhamos. O pessoal aí vai comentar quem ganhou. Eu acho que o Henrique ganhou. Eu acho que o Henrique acertou mais. O pessoal vai comentar, vamos ver. Galera, deixa nos comentários quem ganhou. Eu acho que a... A equipe... Chaco Furacão. Do casal Furacão. Do casal Furacão. Ou dos... Molenga. Ganhamos, né? Se você ficar do lado maior... Galera, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte 2 de Guerra de Mexiga. Deixa nos comentários, deixa muito like. Cara, é divertido pra caramba, mas cansa. Cansa. O Henrique acertou uma bem na cara dele. Deve ter doído. Doeu, Noel? Ai, ai, ai. Mas é isso aí galera. Tamo junto. É nóis, mano. Fui!